Se inscreva no canal e se inscreva no canal. O deputado não considera o ato governante lá do dia, mas precisa com a lei de dia para o problema ruma. O deputado não considera o ato governante lá do dia, mas precisa com a lei de dia para o ato governante lá do dia, mas precisa com a lei de dia para o ato governante lá do dia. no Haktur Katak, Vice-Ministro de Justiça Russo, Autoridade Municipal Sira, Atutum, Tobaze, onde identifica povo vulnerável em situação da área rural, Atubele, Hatutamba Nacional, Tamba, povo barra que a situação difícil é o Ion e a base. O que é o Ion e a base, o Ion e a base. O vice-ministro de Justiça já visita o trabalho do município de Manufari e a fim de julho. Relacionado à notícia, o GMN tenta confirmar o governante, mas ainda não consegue atender o contato. Fátima Pereira, Elugayo, GMN. Legenda Adriana Zanotto